E morreu neste domingo o astrônomo Júlio Lobo, referência quando se falava em astronomia. Ele atuou 47 anos no Observatório Municipal Gianni Collini. Morreu neste domingo o astrônomo Júlio Lobo aos 64 anos. Ele atuou 47 anos no Observatório Municipal de Campinas Gianni Collini. Júlio Lobo se autodenominava contador de histórias do universo e estudioso de lendas, mitos e curiosidades. No observatório, começou como estagiário aos 17 anos e teve como mentor o próprio Gianni Collini, que, segundo suas palavras, ensinou o céu para ele. Este foi o primeiro Observatório Municipal do Brasil, além de ser pioneiro na oferta de ação educativa regular. Ele falava com orgulho do trabalho realizado e do papel da astronomia. O grande recorde que nós tivemos foi em 1985 e 1986, durante a passagem do cometa Halley. Tinha a noite que você tinha 10 mil pessoas aqui. O pessoal deixava os carros a 6, 7 quilômetros e vinha a pé. E, naquela época, a estrada era de terra daqui até Joaquim Gídio. E, com isso, o Observatório pegou bastante visibilidade perante a população, perante o público de todo o Brasil. E, quase que sem divulgação nenhuma, todo domingo nós temos uma média de 100 a 300 pessoas que estão visitando aqui esse espaço. Júlio Lobo dizia que tinha como missão aproximar as pessoas ao universo para construir legados e transformar vidas. Veio um grupo aqui e tinha uma menina de seus 12 anos. Ela falou que queria fazer medicina. Ela observou Saturno, ela escutou a minha palestra e tudo mais. Ela veio e falou assim, tio Júlio, mudei de ideia. Eu quero ser astrônoma. Eu vou para os Estados Unidos fazer isso daí. Falei, olha, já que você vai para lá, então, tenta fazer o curso de astronomia e, quem sabe, você vai estar trabalhando na NASA. Se você persistir, você vai conseguir. Ah, tá bom. Nunca mais vi a menina. Passaram-se 15 anos. Isso foi há uns dois anos atrás. Eu estou trabalhando aqui. Veio uma menina. Perguntou se eu lembrava. É praticamente impossível nesses, em todos esses anos aí. Eu já atendi quase um milhão de pessoas, não só aqui, mas em diversos outros lugares também. E eu falei, ah, desculpa, mas eu não me recordo. Ela falou, olha, eu sou aquela menina, tal, não sei o que. Ela falou, olha, eu vim só para te avisar que eu fiz astronomia, tirei meu doutorado em ciências e aeroespaciais e estou trabalhando na NASA. Olha, inclusive, fui eu que fiz essa entrevista com o astrônomo Júlio Lobo e ele contou que a menina voltou aqui para Campinas, foi até o observatório e disse a ele, olha, estou trabalhando na NASA. Ele que inspirou muitas pessoas. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas. Júlio Lobo deixa esposa e três filhos. O velório acontece no Cemitério da Saudade e o sepultamento será às três horas da tarde. Agora a gente vai falar de emprego das vagas que estão disponíveis no CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui da nossa cidade, que hoje tem mais de 600 oportunidades. Para isso, nós vamos direto na nossa tela para ver aqui quais são as vagas que estão disponíveis. Vamos ver aqui, olha, a gente tem aqui ajudante de açougueiro. Olha, não está aparecendo aqui na tela. Já está, prontinho. Agora sim, olha. Ajudante de açougueiro, lembrando que essas vagas estão por ordem alfabética. Nós temos aí três vagas, dez vagas em um outro local. Esse fica lá no Alphaville Dom Pedro para atuar como ajudante de açougueiro. Nós temos também ajudante de carga e descarga, também de ajudante de cozinha, uma vaga. Armazenista, temos oito vagas. Atendente de balconista, oito vagas também. De lanchonete, sete vagas. Depois, nós temos aqui uma vaga para atuar em uma empresa que fica na Vila Brandina. Atendente de lanchonete para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia. O objetivo é realizar o atendimento ao cliente. Olha, já para uma loja no Alphaville Dom Pedro, nós temos 50 vagas de atendente de lojas e mercados. Para moradores em Campinas, para realizar reposição de mercadorias, abastecimento e organização nos setores de mercearia, frios, delivery e hortifrute, dentre outras atividades. E assim a gente segue. Olha, também nós temos uma vaga nessa última primeira página de auxiliar de limpeza, que deve ter aí o fundamental completo. E se você quer concorrer a uma dessas vagas, o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio, através do portal do Cidadão. Anota aí, cidadão, sem o tio, ponto campinas, ponto sp, ponto gov, ponto br. E aí você vai ter aí um conforto maior na hora de ver a sua vaga, inclusive com agilidade e pontualidade. Adicionalmente, os serviços do CEPAT também podem ser acessados pela internet, através de um chat, evitando a necessidade do deslocamento. Inclusive, você pode conseguir, através desse chat, até a sua carta de recomendação para ir até o atendimento presencial. Nós temos, para o atendimento presencial, três unidades aqui na cidade. A unidade do centro, que fica na Avenida Campos Salles, 427, no Ouro Verde. A unidade fica na Avenida Rui Rodrigues, 3.900, no Parque Universitário. E a unidade do Campo Grande, lá na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre educação, porque começa nesta segunda-feira e vai até o dia 7 de junho, o período de inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Para se inscrever, os estudantes devem acessar a página do participante e utilizar o cadastro na conta gov.br. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e poderá ser paga até o dia 12 de junho. Os resultados de recursos sobre a isenção para quem fez esse pedido foram divulgados na última sexta-feira. E assim como dos recursos que tratam das justificativas de ausência no Enem do ano passado, para os candidatos que estavam isentos da taxa e faltaram as provas. Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país. Os resultados da avaliação podem ser usados para o acesso ao SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e ao ProUni, o programa Universidade para Todos. Também são aceitos em instituições privadas e de outros países de língua portuguesa que tenham acordo com o Brasil. Os estudantes que não concluíram o ensino médio também podem participar na condição de treineiros para uma autoavaliação dos anos anteriores ao término da educação básica. E olha, você pode entrar lá, enem.inep.gov.br barra participante para ter acesso a tudo isso. E uma outra notícia também, se você está ali na época do vestibular. A PUC Campinas abriu inscrições para o vestibular social segundo semestre de 2024. São ao todo 376 vagas em 61 cursos oferecidos pela Universidade, em que serão oferecidas bolsas de estudo não restituíveis de 50% e 100%. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de junho. Todos os critérios para a concessão de bolsas estão no edital. O processo de inscrição e a lista dos cursos também estão disponíveis no endereço. PUC-Campinas.edu.br barra vestibular traço social. Então, anote aí, olha. PUC-Campinas.edu.br barra vestibular social. Boa sorte, hein? PUC-Campinas.edu.br barra vestibular. PUC-Campinas.edu.br barra vestibular.